meu bem, oi meu bem, olha, trouxe bananas pra você, nossa, essa é a chamadura, ó, tá vendo? infelizmente, esse será o nosso almoço, porque não tem nada, gente, acabou a farinha, acabou tudo, salame, tudo, a geladeira tá seca, o peixe seco da semana passada, você pediu não, vizinho? pedi não, porque a gente já pediu tanto a ele, né? pois, já ajudou demais a gente, ó, meu bem, infelizmente, quem tem agora é só bananas mesmo, mas tá bom, né? queria tanto, te dar uma vida melhor, você merece, mas, o pouco ou muito, vai vivendo, né? você merece mais, mais coisas, você merece algo de bom, você é tão especial, meu bem, e sofrendo aqui comigo, mas o importante é, nós estarmos juntos agora, vamos comer a banana pode comer não? não, tá meio tá meio a verde ó, meu bem e a noite, vamos comer o que? banana mas tá verde o restante nós convenha você sempre arrumando um jeito, não? claro, meu bem não fica assim não, meu bem, tudo vai dar certo não, né? queria tanto levar pra uma pizzaria fazer um almoço bem chique, não tem? mas quando olho pra mim, vejo que eu não tenho condição de nada mas não vai conseguir um dia, né? o importante é nós estarmos juntos eu queria te dar uma casa melhor do que essa não, cara, essa sua casinha tá boa, não mais pra nós pra nós morar não, não quero não que meu filho cresça no canto como eu sou a minha filha, né? futuramente na verdade, eu não sei nem se eu quero ser pai porque meu filho olhar pra mim não vai ter eu como inspiração não falei isso vai dar tudo certo posso fazer uma pergunta pra você? pode você realmente é feliz ao meu lado? sou eu amo você se eu não estivesse feliz ao seu lado, eu não tava aqui com você mas eu não tenho nada pra te oferecer não tenho dinheiro não tenho uma casa como é que você consegue ser feliz ao meu lado assim? mas eu amo você ai, mano como é difícil a vida como é difícil tá bom, bora entrar quer ajuda? aí você vai cozinhar, é? é é o leve não, meu bem a bacia não, meu bem tá bom olha, amor gine papo deixa eu procurar pega já que não tem nada à noite não é como gine papo tá bom tô bem deixa eu procurar em azeida mas tá bom, né? dá pra nós comer à noite olha para logo comer não, vou lavar esses pratos aqui primeiro coma, vá pode comer, viu? deixa eu lavar experimenta, ela tá tão boa ou não é essa aqui? não, não pode comer pode comer, viu? meu bem tá gostoso, hum? tá muito bom, meu bem meu bem nossa olha que carrão que carrão mesmo quem é? nossa, esse é um fazendeiro olha lá, o gine dele viz ei tive uma ideia vou pedir ajuda a ele vamos pedir ajuda né? será que ele vai ajudar nós? ele tá vindo pra cá acho que alguém tem alguma informação algum tipo vamos falar com ele vem, amor opa tudo bom, meu irmão? tudo bom o que eu posso ajudar? eu sou o novo dono daqui o novo dono? sim comprei a fazenda agora ela é minha e a casa que vocês moram agora é minha tudo aqui é meu o senhor Alfredo disse que a gente poderia morar nela o resto da nossa vida falou certo, ele falou isso mesmo mas agora tudo aqui é meu mas você não vai afetar em nada não a gente, a gente vai deixar a gente na casinha nossa, né? a casinha tão pequenininha atrapalha nada lá tem nem plantação perto nem nada não pois é, moço atrapalha sim ai meu senhor não tem pra onde ir não deixa nós morar na casinha, moço eu não posso fazer nada é você e o Alfredo mas tem um monte de casa aqui nessa fazenda e lá não vai ir enfim, eu não gosto de muito conversar não, sabe? é isso aí hoje mesmo eu quero a casa vazia ai meu senhor onde vamos morar, meu senhor? eu não quero saber deixa, meu bem, deixa nós podemos morar debaixo de uma ponte o que for ai é com você e o Alfredo maldoutor Alfredo ele disse que não ia afetar nós nada não mesmo se vendesse a fazenda e já fica afastado da fazenda da casinha não eu quero a fazenda vazia bom, meu senhor eu trabalho pro senhor o resto da minha vida de graça mas deixa nós morar lá cara você é surdo você não tem piedade de nós, moço enfim minha conversa é essa mesmo faça bem enfim, né meu bem eu tô atrasado já quando eu penso que as coisas não vai piorar mas fica assim não nós vamos arrumar um canção pra nós ficar mas pra que ele quer aquela casa? um monte de casa aqui na fazenda e a nossa é a mais simples que tem é aquele logo a nossa ele não tem piedade da gente, né? pô, meu bem, onde iríamos morar agora, hein? pode ser debaixo de uma ponte o que for, meu amor mas nós mora não importa até nós estarmos juntos entendeu? ai, meu bem, sem nem o que falar mais sem dinheiro, sem comida, sem nada e agora sem casa mais um dia a gente vai conseguir, né? vai conseguir tudo que nós quer que nós tem que nós não tem pode terminar os pratos eu sei que aquele moço ia ajudar nós opa, só um segundo só pois não posso falar com vocês? meu senhor, a gente já vai sair da casa aliás, com ela, né? já vamos sair da casa calma não se preocupa não eu já sei disso calma, já sei disso, cara posso falar com ela? pode tirar a bacia da cabeça dela? muito bem como é seu nome mesmo? me chamo Ana Ana, muito bem Ana é o seguinte eu posso dar uma vida melhor é só você deixar o seu esposo e vir morar comigo você é muito linda opa enfim posso ajudar você a ver alguma coisa? é só você deixando ele como é que é? deixar a minha? sim cara por quê? você não tem nada pra dar ela você é um pobre sem futuro é nada se ele é pobre e eu? e daí? eu posso dar uma vida melhor nunca vou deixar meu marido pra ficar com vocês cara olha ele nós podemos estar morrendo de fome olha a situação de vocês eu amo meu esposo você prefere esse cara? claro eu amo meu esposo nunca vou deixar meu esposo por causa de você só porque você é rico? sim tem um bastante não importa se nós é pobre e daí? eu amo ele amor dá bom moça licença deixa eu me dar embora agora rapaz rapaz bota doutor já tá bom doutor a minha esposa me ama a gente já vai sair da sua casa por favor deixa nós ir embora você não entendeu? nunca vou deixar meu esposo por causa de você não vocês são um casal perfeito cara por que você tá falando isso agora? pois é agora eu tava dando em cima de mim na verdade eu tava testando testando? sim vocês dois não só ela mas vocês dois e vi que vocês se amam demais isso com certeza doutor quando não se tem dinheiro não se tem casa tudo que sobra é o amor é verdade eu passei pela mesma situação sua aliás de vocês sério doutor sim e ela ficou ao seu lado? não ela deixou você? ela deixou por dinheiro por riqueza então ela não amava você? que é uma de verdade doutor não deixa por dinheiro não deixa por nada isso muito bem um exemplo é minha esposa não tem nada dentro de casa pra nós comer nem tem nenhum teto pra nós morar agora mas ela me ama ela me escolheu e deu bastante cara quando eu vi a casa de vocês aquela casinha de taipa né? sim faz um bom tempo que nós tá nela e enfim vou lhe dar um presente presente sim sim doutor se for uma ceixa básica nós agradecemos muito nós agradecemos muito então o seguinte entro no carro então é pra onde doutor? e os pratos que vai embora vamos doutor a casa é muito bonita sim tá em fase de acabamento né doutor? muito bem é sim essa casa agora é de vocês sério doutor? nossa sim mas por que? mas vai ter dinheiro pra pagar o senhor calma eu tenho também que deixar a casa pronta pra vocês né? pronta doutor? sim e é isso aí vai ser sua mas por que doutor? tanta bondade conosco eu gostei de vocês rapaz fica doutor olha eu tô sem entender até agora o senhor me deu uma casa de repente mas muito obrigado doutor agradeço de verdade muito obrigado sim você vai ficar na casa e você vai trabalhar pra mim nossa sério doutor? sim emprego o senhor tá me dando? sim emprego ô doutor muito obrigado muito obrigado mesmo doutor só preciso o senhor me dar uma ceixa básica toda semana já tá pago viu? vou lhe dar todo mês dois mil reais dois mil doutor? dois mil tão vendo amor que bem é um serviço simples cuidar da fazenda dos gado ô doutor muito obrigado não tem como te agradecer doutor não tem como sim tem tem? o que eu posso fazer pelo senhor? só vocês me dando um abraço não tem como 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 não tem como